Rapaz, sem dúvida nenhuma, eu até tenho o município de Novo Horizonte como orgulho e como exemplo devia que os municípios vizinhos tomassem como exemplo o município de Novo Horizonte eu até tenho uma brincadeira com o Padre Silva, porque a minha fazenda é divisa com o município que seria, até transferir o título para Novo Horizonte, porque nós passamos a gente passamos, usamos mais a estrada de Novo Horizonte então, que tomassem como exemplos os nossos representantes que sirva, aqui eu estou no maior orgulho de eu estar vendo um produtor ter um produtor de arroz daqui uns 4 quilômetros da frente eu tenho vontade da integração, lavoura e pecuária da minha fazenda tanto eu como com o Padre Silva, com o pessoal do Verdão e estamos numa dificuldade, vemos uma patroa lá, a casa uma vez no ano então, me desculpe que o nosso administrador lá, mas nós somos pagadores de imposto que bom que esse serviço aqui continuasse, ligasse lá em cima naquela BR aonde era um sonho nosso, saiu a sua alta, que tem um projeto, está tudo encaminhado para um dia saiu a sua alta então, que bom, o Novo Horizonte está de parabéns, sem dúvida nenhuma o Estácio com a equipe de trabalho dele, empregando pessoas de Joara o prefeito João Antônio e a equipe de vereador, que sem dúvida nenhuma contribuíram com isso aqui também vocês estão de parabéns, gente o pessoal do Novo Horizonte, para mim, tem que ter orgulho da administração que está aí, eu já convivo há 4 anos vizinho aqui acompanho os passos do prefeito João Antônio e tenho certeza que qualquer produtor que passar hoje nessa estrada aqui só vai ter orgulho e levar boas recordações para casa